Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, eu tô aqui na cozinha, vou começar a preparar um almocinho pra gente rápido Porque nós chegamos tarde da igreja, da escola dominical, né? E atrasou tudo aqui, gente Ah, antes, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês Gente, o pessoal bombou lá nos comentários do último vídeo sobre a pizza Sobre os pratos, né? Que a gente comeu com garfo e faca num negócio da pizza, né? Então, gente, aqui a gente pediu a francesa Que é assim, eles cortam em quadradinha a pizza ali, né? Naquele recipiente que eles colocam a pizza e a gente come de garfo e faca Ou você pode escolher comer no prato, né? Mas a gente sempre pede assim, gente, a francesa E a gente sempre come assim aqui pra gente, é normal Muitos de vocês ficaram, meu Deus, cadê o prato? Cadê o prato? Cadê o prato? E não, a gente pediu a francesa, né? Pra comer daquela forma mesmo Ai, tô aqui preparando, gente, ó Só pra esclarecer, né? Porque algumas de vocês ficaram com dúvidas É isso aqui é costela de porco Ó como que tá bonito, gente, olha só como que tá bonito Tá com bastante carne Olha esse tamanho aqui Com bastante carne Eu vou temperar só com limão Um limão E alho, que eu já até soquei aqui, ó O alho E vou fazer direto na panela Vou mostrar pra vocês como que eu faço Aqui na carne eu vou pôr o alho Que eu já soquei Foram três dentes de alho E o limãozinho Que eu vou... Um limão Eu vou botar o limão todo, tá, gente? Ó Tem bastante suco esse limão, tá vendo? Delícia E vou pôr uma pitadinha de sal Não muito Tá ótimo, gente? Agora eu vou mexer isso tudo aqui Reservei aqui a costela de porco Vou pegar meia cebola Vou picar bem grosseiramente Aqui na panela Vou pegar uma panela grande, ó Já liguei o fogo Vou botar um fio de óleo Tá ótimo E vou pôr A cebola Vou deixar essa cebola, gente Dourar bem, sabe? Ficar bem moreninha Porque é ela que vai dar a cor No... No... Ela vai dar a cor no nosso... Na nossa costela E vai dar sabor também Já morenou um tanto Eu vou colocar a costela toda aqui Ó, tá toda aí Vou dar uma mexidinha E vou deixar ela aqui cozinhando, gente Aí eu vou fazendo assim Vou colocar um pouquinho de água Agora não Eu vou abafar ela Mas conforme... Mas conforme for secando a água Eu vou jogando um pouquinho de água Aí deixando secar novamente Eu vou dourando ela aqui Assando, né? Ela aqui na panela Ela fica bem cozida E fica com uma cor bonita Ó Vou envolver ela bem aqui Os pedaços estão bem grandes Essa costela tá bem grandona Ó, vou envolvendo ela Pra pegar os sabores, né? Se você quiser temperar com outros temperos Você tempera Eu não gosto Eu só gosto de alho E limão Mais nada E sal, né? Ó Vou deixar ela quietinha aqui Vou tampar Vou deixar no fogo alto E vou fazendo as outras coisas Para essas batatas Olha quem tá aqui Quem tá aqui na cozinha com mamãe Gudinho Nininha Oi, Gudinho Oi, Gudinho tile Eita Eita ial Eita 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 Olha, já se passou, gente 20 minutos E já tá quase tudo pronto Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó A carne, eu tô finalizando Eu fui jogando água Olha que bonita que tá Deixa eu jogar a aguinha aqui Olha que linda que tá essa carne, gente Olha isso Só fui jogando água, dourando Jogando água, abafando Vocês viram o tanto de óleo que eu usei? Um fio de óleo Não precisa fritar a carne, tá vendo? Tá linda, tá finalizando ainda Aí aqui, ó Feijão tá fervendo Eu já tinha o feijão Vou até apagar que já ferveu Até apagar o fogo Aqui a batata já tá pronta Tá ali Esfriando pouco E aqui eu tô Fritando um óleo aqui, ó Na panela Pra poder Na panela é fazer um arrozinho bem rápido Já misturei, ó A batata Coloquei milho Olha, eu coloquei milhinho Tá aqui, ó Nem botei tudo E agora eu vou colocar Salsinha E cebolinha Que eu congelei Eita Vou colocar um pouquinho E ela vai soltando, né? Aqui mesmo E vai dar uma cor Vai dar cor E vai dar gosto, né, gente? Que isso aqui faz Toda a diferença Na comida Muito, muito bom Olha que linda Que tá essa saladinha Tá muito linda Essa salada Comidinha de domingo O arroz tá ficando prontinho O arroz tá ficando prontinho Olha a bagunça que eu fiz aqui na cozinha, gente Jesus Fiz maior bagunça Mas consegui Deixa eu colocar vocês aqui Deixa eu ver se vocês estão me vendo Eita Consegui, gente Caramba Se vocês estão me vendo Acho que agora estão Tô botando assim Pra não ficar contra a luz, né? Caramba, gente Eu acho que essa salada tá ótima Tá boa, não Hum Vou colocar na geladeira Tá maravilhosa Tá muito boa, gente Muito boa mesmo Muito curtidosa Tem um refresco de goiaba Tem um refresco de goiaba Na geladeira que eu fiz ontem E só falta o arroz Pra gente almoçar Graças a Deus Tudo pronto Olha que delícia, gente Olha isso Que delícia de salada Ó, fácil de fazer Muito gostosa Mô, baixa um pouquinho aí Por favor Ó Léo tá vendo TV Léo e Nininha Ó que delícia, gente Muito gostoso E olha como que ficou A carninha Olha isso Moreninha Aqui na panela Tá mais de morena Do que aí no visor, né? Mas olha, gente Super saborosa Não precisa colocar Aquela montoeira De óleo pra fazer Você vai assando Ela na panela Uma delícia Ó Eu faço desse jeito Que vocês viram Né? Eu vou assando desse jeito Olha o feijãozinho Que já tinha Ó Já tinha esse feijãozinho Eu só Requentei, né? Aqui é um suquinho Maravilhoso De goiaba Um refresco, né? Na verdade Olha a colherzinha Que linda Um refresco de goiaba Que eu fiz ontem Tá bem geladão Do jeito que a gente gosta Aqui em casa E olha o arroz Ficou prontinho Ó Ficou sozinho Muito bom E é isso, gente A gente vai Almoçar agora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de coração Foi bem rápido Eu cheguei bem atrasada Sabe? Aí comecei a fazer tudo Tudo rápido Mas deu tempo Graças a Deus A gente almoçar E descansar E descansar Pra voltar pra igreja à noite Né? E é isso Quero te convidar Pra você me seguir Lá no Instagram Eu tenho postado Bastante fotinhas por lá Vou deixar passando aqui No visor Pra vocês verem Caso você queira, tá? Me sigam por lá No Instagram Tá? E é isso Se tu não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui Se achega a nossa família Que tá crescendo Glória a Deus Só tenho que agradecer a vocês Esse carinho todo Que vocês me passam Por mensagens, né? Nos comentários E é isso, gente Ativa o sininho aí Pra receber os vídeos Em primeira mão E é isso Vem almoçar aqui comigo Hoje você não precisa Trazer sobremesa não Hoje você só traz a barriga A gente almoça ali fora Mesmo ali na mesinha Venham almoçar aqui comigo, gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente Até mais